Música No Rio Grande Rural dessa semana você vai ver os seguintes assuntos. No norte do estado, o evento valoriza a arte e integra alunos da APAI. Em Canguçu, um produtor recebeu pela primeira vez na região a certificação ambiental, agroflorestal e extrativista. No quadro, Emater responde, será que é possível criar cobras com a intenção de extrair o soro antiofídico? Emater inaugura escritório municipal de esteio. No quadro, Janela Rural, investimento em industrialização sustentável ajuda a fomentar a inovação e a diminuir a pobreza em todo o mundo. Na receita da semana, bolo brasileirinho com a planta alimentícia não convencional Bertalha. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Música 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 Música